Pessoal, também o pé de jabuticaba, o tronco desse aqui, eu vou mostrar que uns 15 anos ou mais também para você já começar a produzir o pé de jabuticaba. Então, depois que você cortar ele, que ele estiver arrisado, que ele estiver no vaso, que ele começar a carregar, então vamos colocar de 5 a 6 meses, tá? Mas se você fosse plantar na semente, ia ser uns 10, 15, 20 anos para você poder colher essas jabuticaba aqui. Entendeu? Então vale a pena você esperar, fazer o trabalho bem feito, não ter paciência, ter paciência para poder você colher o seu material adequado, tá bom? Então essa aqui é a alporquia da jabuticabeira, que depois de ela cortada, uns 5 a 6 meses ela já vai começar a produzir. Compensa, tá? Compensa você esperar o realizamento das mesmas na própria mãe, para depois você tirar a muda e plantar no seu vaso, de que você colocar semente ou ficar dando, ou se apressar, será que tá bom, será que não tá? Então deixa que a natureza, ok? Então deixa que a natureza ela trabalhe, ela nos ajuda, porque ela é sábio, ok? Um forte abraço, meu querido, fica com Deus e até o próximo vídeo para vocês. E aí